Isso aqui é uma experiência maravilhosa, você olhar para os gráficos do seu canal no YouTube, clicar em inscritos e olhar cada dia você ganhar ali perto de 300 inscritos por dia. Eu já tive dias de bater 500 novos inscritos, mas infelizmente essa não tem sido a minha realidade. Esse gráfico aqui é do ano passado. No ano passado, em 90 dias, eu tive 1 milhão e 200 mil visualizações e ganhei 22.600 novos inscritos. Dá mais ou menos uma taxa de 2% de conversão. Eu já falei bastante aqui no canal sobre essa questão de taxa média de conversão de novos inscritos. Normalmente o nosso canal vai receber a cada 100 visualizações, 3 novos inscritos. Isso é uma taxa até saudável, você conseguir converter para cada 100 pessoas que chegam no seu canal, 1, 2, talvez 3 novos inscritos. 97% das pessoas que assistirem os seus vídeos não vão clicar no botão de inscrever-se. Se você consegue sair dessa média de 3%, aí é fantástico. Seu canal vai crescer de forma extremamente acelerada. Mas se você estiver dentro da média, já está de parabéns. O problema é que o meu canal não está de parabéns nos últimos 90 dias. A minha taxa média de conversão caiu bastante. Eu vou te mostrar aqui os gráficos dos últimos 90 dias. Eles estão separados aqui. Eu tive 1 milhão de visualizações. As minhas visualizações caíram só um pouco comparado com o ano passado. Mas eu recebi apenas 10 mil novos inscritos. Isso dá pouco mais de 1% de novos inscritos. Ou seja, para cada 100 pessoas que chegam no meu canal, eu converto apenas 1 inscrito. O ano passado eu convertia 2, às vezes até mais. E a minha quantidade de novos inscritos diários caiu significativamente. Não tem outra palavra para expressar. Quando eu tenho um dia muito bom, bate perto de 200 novos inscritos. E existem algumas coisas que a gente pode analisar e entender por que isso está acontecendo. De verdade, eu nem estou triste porque o meu canal não está ganhando inscritos na mesma velocidade. E eu vou te mostrar qual é a estratégia que eu vou aplicar a partir de agora e que funcionava no ano passado e que você pode fazer dentro do seu canal para atrair pessoas novas para elas quererem se inscrever no seu canal. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. Então, eu sei o quanto pode ser frustrante não converter inscritos dentro do seu canal. Você vê as visualizações chegando, mas as pessoas não se inscrevem na velocidade que você gostaria. Tem essa questão da taxa média de conversão. A quantidade de pessoas que realmente vão se interessar em clicar no botão de inscrever-se. E essa quantidade de pessoas é ínfima. A questão também está na sua capacidade de entregar um conteúdo que é relevante para o seu público. Existem vídeos que atraem público novo com mais frequência e você tem uma chance maior de converter inscritos. Dá uma olhada nesses números de um vídeo recente do canal. Esse vídeo eu publiquei ele no dia 21 de setembro e ele teve quase 14 mil visualizações. Algo bem acima da média do meu canal para um vídeo nesse mesmo período e ele converteu apenas 151 inscritos. O que significa uma conversão de apenas 1% das pessoas que assistem esses vídeos. Mas quando a gente clica no botão de público e dá uma olhada em quem são os espectadores desse vídeo, a grande maioria foram de espectadores recorrentes, de pessoas que já estão acostumadas a assistir os meus vídeos. Quando você tem espectadores recorrentes, não significa que eles já são inscritos. Claro que uma parte significativa são de inscritos. 52%, quase 53% das visualizações deste vídeo foram de pessoas que já estão inscritas. Ou seja, não dá para converter essas pessoas em novos inscritos. Ninguém se inscreve duas vezes no mesmo canal. E tem uma parte, 47% de pessoas não inscritas que assistiram esse meu vídeo. Só que uma parte dessas pessoas não inscritas são espectadores recorrentes. Alguns podem até achar que já se inscreveram no meu canal porque recorrentemente o YouTube recomenda os meus vídeos para eles. Os meus vídeos aparecem na home, na barra lateral. Já que eles assistem com muita frequência, o sistema acaba recomendando e mostrando os meus vídeos. Eles clicam, assistem e a pessoa tem a impressão de que já se inscreveu. Pode ser o seu caso. Talvez você pense que já está inscrito aqui no Ferramentas Blog e nunca clicou no botão de inscrever-se. Só porque o sistema, o algoritmo do YouTube está sempre recomendando os meus vídeos. Agora, esse meu outro vídeo aqui, que tem uma taxa de conversão até muito boa para o meu canal. E que só nos últimos 28 dias me trouxe 568 inscritos. Isso dá uma taxa de conversão de quase 4%. Se a gente clicar em público e der uma olhada aqui, espectadores recorrentes é uma quantidade pequena. A maioria das minhas visualizações vem de novos espectadores e os meus inscritos assistiram esse vídeo, apenas 5% deles. 95% das pessoas são de não inscritos. Ou seja, a chance desse público clicar no botão de inscrever-se é bem maior. E já deu para entender qual é a estratégia. A gente tem que olhar para boa parte dos nossos vídeos e saber quais atraem público novo. E criar muito conteúdo focado nessas pessoas. Sem abandonar o espectador recorrente do nosso canal. Sem abandonar aquelas pessoas que já gostam do nosso conteúdo. Essas pessoas também precisam ficar satisfeitas com os nossos vídeos. Mas a gente não pode parar de criar vídeos pensando em espectadores novos. Em atrair pessoas que eventualmente não encontrariam os nossos vídeos. Esse vídeo, por exemplo, ele traz muito público dos resultados de pesquisa. Pessoas que me encontram nas pesquisas, normalmente não estão me encontrando como recomendado ou vídeo sugerido. E aí tem uma chance maior de ser um novo espectador e ele querer clicar no botão de inscrever-se. A sua estratégia tem que ser analisar justamente os vídeos que tem um gráfico diferenciado entre novos espectadores e espectadores recorrentes. Aqueles vídeos que atraem uma quantidade significativa de novos espectadores são um potencial de tema e assunto que você pode tratar em outros vídeos e continuar atraindo novos espectadores. Olha só o que aconteceu no meu canal em setembro do ano passado. Setembro de 2020. Eu recebi 452 mil visualizações e converti 8.300 novos inscritos em um único mês. Isso deu uma taxa de conversão de quase 2%. E quando a gente clica no menu público, nós vamos dar uma olhada aqui justamente no gráfico de espectadores recorrentes e novos espectadores. A quantidade de novos espectadores chegando no meu canal era muito maior. E basta trocar os gráficos para setembro desse ano de 2021 para você perceber que a quantidade de espectadores recorrentes superou a quantidade de novos espectadores dentro do meu canal. Ou seja, essas pessoas que são recorrentes não estão se inscrevendo. E por que elas não estão se inscrevendo? Porque elas já são inscritas ou acham que estão inscritas. E eu preciso trabalhar agora conteúdos que atraem novos espectadores. Eu preciso voltar para a estratégia de virar essa curva. Lógico que é muito bom ter público extremamente fidelizado. Porque essas pessoas geram visualizações para o meu canal independente se eu estou chegando em novas pessoas ou não. Mas se a gente der uma olhada nos gráficos em termos de visualizações e de inscritos, aí a queda é bem significativa. E eu estou convertendo apenas 1% das visualizações. Esse é um cálculo difícil da gente conseguir ajustar, porque a gente quer visualizações. E quando você fideliza um público, esse público acaba gerando mais visualizações para o seu canal. Essas pessoas voltam. E você quer espectadores que retornam constantemente, porque eles alimentam os gráficos, alimentam as visualizações. Você consegue até ganhar mais dinheiro. Esse público recorrente, ele tem um impacto muito maior dentro do nosso canal. São as pessoas que mais compartilham, deixam like, comentam, participam das suas lives, interagem em toda a produção de conteúdo que você faz. Inclusive, é graças a esses espectadores que a gente tem resultados em termos de visualização e recomendação, já que eles têm uma retenção mais alta. Essas pessoas passam mais tempo assistindo o nosso vídeo e engajam mais, dão mais sinais de engajamento com o nosso conteúdo e o próprio YouTube nos avisa. Mais espectadores frequentes decidiram assistir esse vídeo, ajudando a aumentar o seu alcance nas recomendações do YouTube. Os espectadores frequentes, recorrentes do seu canal, também podem favorecer para que o vídeo seja encontrado por novos espectadores. E isso é perfeito, porque essas pessoas estão ajudando o seu canal a crescer. Mas elas não se inscrevem, porque elas já estão inscritas ou pensam que já se inscreveram. Você entendeu essa parte? Então, a gente tem que continuar trabalhando e, de vez em quando, observar os vídeos que atraem novos espectadores e produzir mais conteúdo pensando nessas pessoas. A análise que você tem que fazer, efetivamente, é quais são os temas, os assuntos de vídeos que atraem o público e atraem o interesse de um público novo para dentro do seu canal, sem negligenciar o público que já é fidelizado. Você precisa criar algum conteúdo que seja relevante para essas duas comunidades de público potencial para o seu canal. E também ter muitas estratégias de otimização. Porque, como eu falei antes, boa parte desse novo espectador que chega dentro do nosso canal vem dos resultados de pesquisa. Porque é justamente nessas horas que a gente descobre canais novos ou conteúdos que, aparentemente, você não encontraria na sua home ou na barra lateral de outros vídeos. E é claro que a gente não pode descartar as estratégias de chamada para ação, de convite do nosso público, daquelas pessoas que estão assistindo o nosso vídeo, especialmente para aquele público que pensa que está inscrito. Nós precisamos, em todo vídeo, fazer alguma chamada para ação que lembre esse espectador de que ele pode tomar alguma atitude dentro do vídeo. Para quem já é inscrito, na maioria das vezes, quando você diz para eles inscreva-se no canal, ele pensa eu já sou inscrito, o que é que falta? Falta deixar um like, falta deixar um comentário, compartilhar esse vídeo. Mas, para quem não é inscrito, quando você diz para ele inscreva-se no canal, automaticamente ele vai olhar para o botão de inscrever-se, para ver se ele vai ou não clicar. E a tomada de decisão tem a ver também com a quantidade de vídeos que essa pessoa já assistiu. Você precisa fazer com que novos espectadores se convertam em espectadores recorrentes. Sim, aí entra uma outra parte dessa estratégia. Todo vídeo focado em novos espectadores precisa trabalhar a estratégia de levar essa pessoa a assistir outros vídeos do seu canal, porque raramente alguém vai se inscrever só porque assistiu um vídeo. As pessoas precisam assistir dois, três, quatro vídeos para tomar essa decisão, para pensar esse canal é relevante, então eu preciso me inscrever para não perder nenhuma informação. E essa é a estratégia que eu vou aplicar agora no meu canal. Eu vou criar conteúdos focados em novos espectadores, mas escrevendo um roteiro que ainda seja relevante para o meu público recorrente. Esse vídeo aqui é um bom exemplo. Eu estou pensando no meu público que já está acostumado com o conteúdo, mas boa parte da estratégia desse vídeo é aparecer nos resultados de pesquisa do YouTube para atrair novos espectadores. Eu tenho certeza que você quer acelerar o crescimento do seu canal e ganhar mais inscritos. Por isso eu vou deixar uma playlist com todas as estratégias que eu já ensinei sobre como ganhar inscritos e o seu canal crescer de verdade. Eu tenho certeza que você também já clicou no botão de inscrever-se. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima.